ORAÇÃO ABENÇOADORA Olá a todos, meu boa noite. Louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade. E aqui estou de fazer uma oração abençoadora por você, para que em nome do Senhor Jesus a sua vida venha ser abençoada, o Senhor venha a gente em seu favor e conceder o desejo bom de seu coração. Prepare seu copo com água, porque no final desta programação vou consagrá-lo como fazemos diariamente. E eu tenho certeza que o poder de Deus, pela oração da fé em nome de Cristo, vai abençoar grandiosamente a sua vida. Nesta oportunidade quero falar para você, quero ler para você, um texto que está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31, que assim diz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Amados que me assistem, o Senhor Jesus ali estava advertindo a Pedro em relação às questões espirituais, sobre uma ação maligna que estava por vir em sua vida. Muitas pessoas não estão atentos à sua condição espiritual e, por isso mesmo, sofrem com tantos problemas, com tantas situações difíceis, por não enxergarem o caminho da fé e o caminho da fé verdadeiro que é o Senhor Jesus. Muitas pessoas vivem uma vida de maldição, vivem uma vida de sofrimentos e angústias porque ainda não compreenderam que o mais importante para que a nossa vida fisicamente, concretamente, venha a dar certo é olharmos para a fé no Senhor Jesus, porque só Ele pode, de fato, nos proteger de tantos males que há neste mundo. O Senhor Jesus estava ali fazendo Pedro enxergar, melhor dizendo, querendo que Pedro enxergasse para que Ele mesmo, atento ao que o diabo ia fazer em sua vida, viesse se revestir com o poder de Deus, orar mais, clamar mais do Senhor, usar as armas da fé para que pudesse vencer. Porque muitas pessoas nem sabem disso. E, de repente, está lá em uma vida infeliz, maldita, alguma área de sua vida atrapalhada, presa, ou seja, pessoas que, de repente, não percebem, mas o diabo está ali, agindo em alguma área de sua vida para lhe fazer infeliz, lhe fazer sofrer, através de várias motivações. Pessoas, por exemplo, que têm ódio, pessoas que o seu coração é cheio de magos, de ressentimentos, e, de repente, lança contra outro um mau desejo, e, de repente, a vida dessa pessoa se torna uma vida infeliz e atrapalhada, uma vida maldita. Mas também porque esses males acabam tendo forças na vida de alguns, porque, de repente, estão como Pedro ali estava. Mesmo diante do que o Senhor Jesus disse ali, Pedro não tomou posse daquelas palavras do Senhor. Pedro simplesmente ignorou, até se achou que estava pronto, que estava capaz, é como muitos acham assim. Mas o que faz uma pessoa, de fato, estar pronta para resistir às ações malignas, o que faz uma pessoa realmente estar protegida e guardada? A fé no Senhor Jesus, porque só Ele pode, de fato, nos fazer vencer. E Ele mesmo disse, mas eu roguei por Ti para que a Tua fé não desfalecesse. Ou seja, o Senhor, Ele age em nosso favor, nos dando forças para que não desistamos, para que, pela fé nele, nós venhamos enfrentar o problema, enfrentar as ações malignas que vêm sobre nós, e venhamos vencer. Porque sem essa força é impossível. E foi isso que o Senhor Jesus estava ali, aconselhando a Pedro. O mal está aí, Ele quer atrapalhar a sua vida, Ele quer lhe destruir. Peneirar significa provar, lhe tentar, criar situações ruins na sua vida. Mas, o Senhor Jesus é o que nos protege, nos dá forças. é Ele que está ali para nos auxiliar, para nos socorrer, para abençoar a nossa vida. E a minha pergunta, nessa oportunidade para você, é esta. Você está firme com o Senhor Jesus? Porque não há outro. A Bíblia diz que não há outro que tenha poder suficiente para lhe fazer vencer as ações do maligno. Não há outro que tenha o poder dado por Deus para lhe dar essa vitória. talvez você esteja procurando em tantos meios ou em tantas situações ou até mesmo em tantas crenças o poder necessário para vencer. Para ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa bem sucedida. Mas veja o que o Senhor Jesus disse, eu roguei por ti. Veja que também Ele disse, Satanás, Ele pediu permissão ao Senhor porque Ele sabe que aqueles que são de Cristo Ele não tem acesso para destruir. Ele tentar, Ele vai. Mas, quando esta pessoa está firme no Senhor, quando esta pessoa está de fato vivendo a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, aí as coisas são completamente diferentes. Então, para você que me assiste neste momento, quero dizer para você, eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. E você já vai começar a ver a diferença em sua vida. No momento, uma oração que nós fazemos, crendo na autoridade, no poder de Cristo, nos dá forças necessárias, as forças necessárias, melhor dizendo, nos dá a capacidade de enxergar que esta ação do maligno é perfeitamente possível ser vencida. Pergunta a você, qual é a área de sua vida que de repente você percebe, mas que tem ali uma amarração, ou seja, tem ali algo ruim acontecendo que você não consegue vencer. Para tanto, lembre do que o Senhor Jesus disse aqui, você precisa buscar a força dEle. Ele é o que intercede por você, Ele é o que lhe capacita para vencer. Por isso você precisa dEle. Por isso, meu conselho é que você torne-se, sim, cristocêntrico, torne o Senhor Jesus o centro da sua vida e você vai ver que você vai alcançar coisas, bênçãos, que você jamais imaginou. Basta você confiar, acreditar do fundo de seu coração. No momento da oração, eu creio, sim, que o poder de Cristo vai se manifestar em sua vida. assim como o Senhor estava ali advertindo, ou melhor dizendo, chamando a atenção para Pedro se proteger e se fortalecer em seu forte poder, assim também o Senhor faz até hoje, através de seus servos, como aqui estou fazendo com você, orientando você, explicando para você que está sofrendo, que o Senhor Jesus pode tirar você deste sofrimento. o Senhor Jesus pode, sim, aliviar o seu fardo, o Senhor Jesus pode dar descanso para a sua alma, como ele mesmo disse. O Senhor Jesus tem todo o poder para mudar a sua vida. É só você acreditar, confiar. Nós vamos orar invocando o poder de Cristo na sua vida e o que estiver acontecendo de ruim, ou seja, a ação maligna que estiver porventura acontecendo contra você, cairá por terra, será vencida pelo poder da fé em o nome do Senhor Jesus. Tome posse disso, tome posse desta palavra, destas palavras que estou dizendo para você. E o milagre vai acontecer, tenha toda certeza. Não fique como Pedro que até se achava que estava ali capaz, forte, nós não somos fortes o suficiente para vencer o mal. A nossa força é o Senhor. Lembro do salmista Davi que em muitos momentos ele estava ali confessando o segredo da sua vitória. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente. É assim que você tem que crer. É Ele que é a nossa força, o Senhor Jesus. por nossa capacidade, por nossa força, nós não podemos vencer. Na prática, você que me assiste, é só parar um pouquinho e olhar para a sua vida. E você vai começar refletindo sobre ela, perceber que em muitas situações nos sentimos incapazes, sim, mas é na nossa incapacidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pedro foi advertido por Jesus, mas até de uma certa forma ele desconsiderou ali o que Jesus disse, porque ele olhou para si, para a sua fortaleza, não estou pronto. Mas na sequência do texto, o próprio Senhor Jesus disse, até mesmo para Pedro, que naquela mesma noite ele o negaria. então ele não estava pronto, por isso mesmo o Senhor estava ali falando-lhe, como estou nessa oportunidade explicando para você. O Senhor Jesus quer lhe ajudar, mas para tanto nós temos que enxergar isso, que por nossa capacidade e força natural nós não podemos vencer as ações malignas espirituais que vêm sobre nós. O que mais a palavra do Senhor ensina é sobre isso. há um mundo espiritual que quando nós buscamos a força do Senhor Jesus, nós vencemos este mundo espiritual do mal. Muitos não entendem, não percebem até mesmo por que estão sofrendo. Muitos até ignoram a existência dos espíritos malignos, ignoram muitas questões espirituais, muitos querem viver apenas uma realidade física, mas a própria Bíblia diz que nós somos espirituais, que o Espírito de Deus está em nós, que nós temos que focar em nossa alma e assim quando fazemos, o poder de Deus age em nosso favor. então nessa oportunidade eu quero que você pense o que está atrapalhando você, qual a situação até de uma forma melhor dizendo para você, está amarrando a sua vida, está atrapalhando você, porque precisamos enxergar. Para isso, o Senhor Jesus sempre enviou os seus servos para lhe abrir os olhos, lhe fazer enxergar este mundo espiritual e lhe dar as armas necessárias para vencer que é a nossa fé no Senhor Jesus. Aí você vai provar na sua vida se tudo não vai melhorar. Quando você começar a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo com fé e determinar a sua bênção, você vai ver que sim, ele lhe ouvirá. Pedro, ele até caiu porque ele não considerou como deveria as palavras do Senhor Jesus. e é como tem acontecido até hoje. Muitos têm até sido vencidos pelas ações malignas porque não têm dado importância como assim deve aos servos do Senhor que é o próprio Senhor Jesus. Estou aqui falando em nome do Senhor Jesus. Então, dê atenção, nós vamos orar, olhe para a área de sua vida que você quer vencer e no momento da oração eu creio que você já vai ver as melhoras. Que este mal que estava lhe atormentando este espírito de medo, esta angústia, de repente você está passando por uma situação que você nem quer lembrar dela. Há situações que quando nós passamos nós não queremos nem imaginar nem lembrar dela queremos nos afastar mas não você tem que enfrentar o problema crendo que o Senhor Jesus é com você e a benção acontecerá. Vamos orar agora no momento da oração creia que o poder de Deus vai acontecer que o Senhor Jesus vai agir em seu favor vai lhe dar forças e você vai vencer em nome e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar pegue seu copo em sua mão feche seus olhos para unirmos a nossa fé se necessário foi conveniente para você até fique de joelhos em um momento de reverência ao Senhor e creia que Ele vai ouvir nossa oração e um milagre vai acontecer para a glória de seu nome. Vamos orar. Senhor Jesus eu aqui estou Senhor neste momento juntamente com estes que me assistem dedicando ao Senhor estes breves momentos para aprender de Ti para juntamente com este Senhor unir a nossa fé e determinar a nossa bênção para glórias e honras de Teu Santo Nome. Eu consagro esta água agora Senhor e determino que nela a virtude do Teu poder que no momento que estas pessoas tomarem esta água Senhor elas venham sentir um alívio instantâneo elas venham sentir uma paz há a paz que só o Senhor pode lhes dar. Eu oro em seu favor agora assim como o Senhor estava ali intercedendo por Pedro para que sua fé não desfalecesse para que ele se fortalecesse em Teu forte poder e vencesse as ações malignas eu oro agora em favor deste Senhor e determino que esta ação maligna que porventura está agindo em sua vida caia por terra que o Senhor venha fortalecer o Teu povo venha enchê-los de esperança e venha enchê-los de paz que toda ação do mal caia por terra seja repreendido seja destruído em suas vidas ouve Senhor Jesus esta oração que em Teu nome eu estou agora determinando benção sobre a vida do Teu povo estou determinando a derrota das trevas a derrota do espírito das trevas no meio do Teu povo e determinando Senhor Jesus que o Teu nome será engrandecido e glorificado ouve esta oração que faça em Teu nome e transforma a vida Senhor para que se saiba que o Senhor é o mesmo de sempre repreendo agora digo em nome do Senhor Jesus Cristo que seja repreendido sobre a vida destes que me assistem todo o mal desaloge desapareça seja destruída suas ciladas malditas no meio do povo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo todo o mal retire-se desapareça agora eu ordeno em nome e para a glória do Senhor Jesus graças glórias honras te damos Senhor assim seja tome da água graças ao Senhor Jesus torne-se Cristo excêntrico e o Senhor vai lhe fortalecer e tudo dará certo para a sua glória honra e para o seu louvor